Você costuma ter muita tosse? Nesse vídeo vou falar tudo sobre isso para você. Quem nunca perguntou para o seu médico, o senhor não vai me passar um xarope para minha tosse? Meu nome é Renê Penachaves Neto, sou médico pneumologista, coordenador do Departamento de Pneumologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Essa é mais uma dica de saúde da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Um jeito fácil de transmitirmos informação de qualidade para você e sua família. Hoje eu vou falar sobre tosse. Tosse é um estímulo desencadeado por um reflexo iniciado em qualquer parte das vias aéreas, seja ela das vias aéreas nasais da garganta ou das vias aéreas inferiores, que corresponde traqueia, brônquios e pulmões. Existe a tosse seca, que é simplesmente um reflexo onde a pessoa espere uma quantidade de ar em alta velocidade. E a tosse produtiva, aquela que existe espectoração ou secreção, geralmente desencadeada por um quadro infeccioso, seja ele das vias aéreas superiores ou de uma pneumonia. A tosse não se pega. Ela é um sintoma que pode aparecer em inúmeras doenças, como as doenças infecciosas das vias aéreas e estímulos alérgicos das vias aéreas, aspiração de refluxo gastroesofágico, que é a secreção que pode subir do estômago até o esôfago, utilização de medicamentos antipertensivos e até doenças cardíacas podem desencadear tosse. Se você tem tosse, principalmente há muito tempo, você deve procurar uma ajuda profissional para que ele possa diagnosticar a correta origem do estímulo dessa tosse. Inclusive, não podemos esquecer que no Brasil, causa de tosse prolongada pode ser tuberculose pulmonar. Como tratamento, até podemos lançar mão de medicamentos sedativos da tosse, mas se não abordarmos a verdadeira causa do que está causando a tosse, dificilmente teremos êxito nesse tratamento. Precisamos ir atrás da real causa e do real diagnóstico, que é muito amplo e muito vasto. Uma conversa detalhada com o médico pode ajudá-lo a identificar a origem exata da causa da tosse e usar o tratamento correto para isso. Para prevenir a ocorrência de tosse, você deve abordar justamente o que há desencadeia. Então, você poderia tratar a parte alérgica, você poderia tratar a sua parte de azia e queimação, notar se ela está relacionada ao uso de algum medicamento e, evitando esses fatos, você evita a sua tosse. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se e fique ligado no canal da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas para mais dicas de saúde. E clique no sininho das notificações para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo.